Música Azul, um pouquinho de verde Tem uma cor que eu gosto muito Que é o verde veronese Gente, muita gente tem um preconceito Com o verde veronese Tem gente que acha feio Olha ele aqui Entendeu? O verde veronese Ele usado com amarelo Ele usado com outras coisas Fica maravilhoso Não existe cor feia Cada cor Ela é trabalhada E cada cor fica no seu lugar Específico Então deixa eu só tenho aqui Gente Tchau 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 Tchau